Boa tarde, iniciar a nossa sessão, declara aberta a 14ª reunião ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a investigar a exploração do trabalho de escravo ou análogo de escravo em atividades rurais e urbanas de todo o território nacional. Informo a V. Exª que agora nós temos a possibilidade de fazer uma pergunta pela internet, através do E-Democracia, uma reunião interativa com a participação via chat na internet. Nós não temos parlamentares presentes, a não ser eu e o relator, mas encontro-se sobre abancadas as cópias da ata da 13ª reunião. E eu pergunto ao relator Voltafuello se há necessidade de leitura da ata. Requeira a dispensa da leitura. Dispensada a leitura, em discussão a ata, não havendo que querer discuti-la, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontra aprovada a ata. Essa reunião de audiência pública foi convocada, senhoras e senhores, com base em cerca de 20 requerimentos do deputado Homero Pereira, subscrito pelo deputado Moreira Mendes. E eles todos foram apresentados em forma de convites. E, apesar dos convites, nós não tivemos sucesso na presença da maioria dos ali sugeridos, no nome dos ali sugeridos. Declinaram do convite para participar dessa audiência, o senhor Dorivaldo Damascena, diretor administrativo do Sindicato de Engenheiros de Minas, o senhor Carlos Alberto Marco Veira Lima, presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Civil da Bahia, o Sinduscom, o João Alberto Teixeira Motafilho, presidente do Sindicato da Indústria da Constituição Civil do Maranhão, o Sinduscom Maranhão, Wilson Guedes de Alcântara, presidente da Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração, o senhor José Ayrton Carneiro Cardoso, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Estado do Ceará, Sebastião Gonzaga, presidente da Associação dos Engenheiros do Trabalho do Estado do Amazonas, Reilda Maria dos Santos Cavalcante, diretoria de relações sindicais e trabalhistas do Sindicato Nacional da Indústria da Constituição Pesada, CINICOM, João Luiz Queiroz Ferreira, presidente do Sindicato da Indústria de Instalações Elétricas, Gás, Hidráulica e Sanitária do Rio de Janeiro, CINDASTAL. Confirmaram a presença o senhor Ney Fernando Perracin de Azevedo, presidente da Associação Brasileira de Engenheiros Civis, que a verdade tem confirmado, até o momento, não se fez presente. E o senhor Murilo Celso de Campos Pinheiro, que é o presidente do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, que enviou um representante, que é o senhor Edson Shimabukuro, que é representante aqui da Federação, a quem eu gostaria de convidar, agradecer a sua presença, para tomar assento à mesa. Sr. Presidente, só para um registro e para darmos um rápido histórico, todos esses requerimentos foram aprovados em plenário, por demanda do deputado Homero Pereira, e nós convencionamos que seria mais elegante o convite ao invés da convocação. Então é importante salientar que muitas vezes nós utilizamos do expediente adequado da CPI, que é a convocação, exatamente para evitar esse tipo de comportamento. Não poderia ser recusado a convocação, mas é perfeitamente possível recusar o convite. Então, só para explicar que às vezes é um ato um pouco mais forte, respeitoso, mas que garante a presença dessas pessoas que poderiam dar uma nobre contribuição à análise dos fatos e para nos ajudar na conclusão do nosso relatório. Portanto, passa a palavra ao Sr. Edson Shimabukuro para as suas considerações. Sr. Edson, o senhor tem até 20 minutos para as suas considerações, não podendo ser aparteado. Depois passamos a palavra aos parlamentares. Boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. E o engenheiro Murilo Celso não pôde comparecer por estar, na mesma hora, estar dando uma palestra na semana oficial da Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul, pediu desculpas. E eu, aqui substituindo, quero agradecer o convite à Federação Nacional dos Engenheiros. Meu nome é Edson Kiyoshi Shimabukuro. Sou engenheiro civil, formado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e pós-graduado na área de Engenharia e Segurança de Trabalho e também na Engenharia Ambiental e Saneamento. Hoje estou também presidente do Sindicato do Estado de Mato Grosso do Sul e assessor da presidência do CREA-MS. Fomos convidados para falar um pouquinho do trabalho escravo e, particularmente, vou falar um pouco do trabalho escravo que envolve as engenharias. Como também engenheiro de segurança de trabalho, a gente convive no dia a dia com a questão da segurança de trabalho, que é quase um paralelo do trabalho escravo. Nós temos esse tipo de trabalho muito frequente, onde existem as grandes construções, as grandes fábricas, as grandes mineradoras e, como exemplo, a gente sente que, no setor de agricultura, também, onde existe a plantação e a colheita da cana-de-açúcar, onde imigram gentes de outros estados que sofrem uma opressão muito grande nos locais de trabalho, sendo eles colocados a um horário muito grande de jornada de trabalho e, também, sobre opressão das pessoas que são contratadas para comandar esses trabalhos desses trabalhadores. Denúncias chegam sobre as opressões e as atitudes que são tomadas contra eles. Nós, também, existem comissões do Ministério do Trabalho, onde, fiscalizam esse trabalho, esse trabalho e constata algumas irregularidades, seguindo algumas medidas para depois entrar com processos contra os proprietários dessas minas, desses locais, dessas lavouras. Temos exemplos, também, nas construções de grande porte, onde existem as usinas, as grandes estações de energia, as minerações, onde existem um trabalho, até, não só escravo, como da infância, nas minas de carvão. Isso é bem característico no nosso estado de Mato Grosso do Sul, onde foi criado, também, uma comissão para que se investigasse e concluísse um trabalho que desse fim a esse trabalho escravo. Sabemos, também, que grande parte desses trabalhos escravos são feitos, também, em algumas fábricas, indústrias, aqui, no estado de São Paulo, principalmente, na capital, onde estrangeiros, tantos da Bolívia, como também da China, da Coreia, são submetidos a habitações subhumanas e a situações, também, subhumanas, e estão sendo averiguadas e denunciadas. Esse trabalho, nesta comissão, deve, sim, ser bastante investigado com laudos que comprove realmente o trabalho escravo e o constrangimento às opressões por quais esses trabalhadores, que, às vezes, da maioria das vezes, nem legalizados são a entrada no nosso país. Quero dizer, também, que esse trabalho, cada vez mais, quero parabenizar a CPL aqui, porque é extenso e existe, sim, em todos os estados da nossa federação. Nós queremos, também, dizer que cada estado, devido à sua riqueza natural, elas, também, têm vários casos de opressões e constrangimento. Em cada estado, tanto a Assembleia Legislativa, como a Câmara Municipal, deve seguir, este mesmo exemplo, para que facilite o término desta opressão. Nós temos várias denúncias nos pequenos municípios, que influenciam, também, a economia destes. E quero, aqui, dizer que esse exemplo, aqui, da Câmara, deverá ser levado, também, aos municípios e aos estados. E uma das questões que a gente mais luta é para que a engenharia de segurança de trabalho tenha, realmente, um espaço, porque não só essa questão do trabalho escravo daria fim, como, também, a proteção do trabalhador estaria assegurada. Queremos dizer que a Federação Nacional dos Engenheiros, a partir desta reunião, em nome do presidente Murilo Celso, está à disposição, e queremos, aqui, registrar uma parceria, já, com esta comissão, para que possamos, de uma forma mais objetiva, realmente cooperar e dar o nosso trabalho de parceria para que possamos concluir de forma muito positiva e, quiçá, a gente consiga terminar com esse trabalho escravo que, ainda, nos assusta muito. Eu não tenho muito mais o que falar, acredito que todos vocês têm exemplos, e, a partir de denúncias feitas, também, por vocês, eu me coloco, aqui, também, à disposição, já finalizando, também, para responder algumas perguntas no que for dito a questão desse assunto que eu abordei. Muito obrigado. Nós queríamos agradecer o pronunciamento do senhor Edson Shimabukuro, da Federação Nacional dos Engenheiros, que falou, mais especificamente, sobre os acontecimentos, as ocorrências no seu estado, que é o estado do Mato Grosso do Sul, mas é muito provável que o senhor tenha informações, por conta da Federação, de eventuais ocorrências, da mesma forma, ocorrendo em outros estados. Então, isso era a primeira questão que eu gostaria de saber do senhor. Quais são, nos diálogos e nos contatos que a Federação promove entre os vários estados brasileiros, se essa prática é comum, da mesma forma como o senhor revelou, no estado de Mato Grosso. Essa seria a primeira questão. A Federação Nacional dos Engenheiros é composta de 18 sindicatos dos engenheiros dos estados. Nós nos reunimos, pelo menos, uma vez ao mês, para uma assembleia, para uma reunião ordinária mensal, onde são abordados os problemas e as discussões das engenharia. E um dos focos que a gente sempre está colocando em pauta é a questão do trabalho escravo nos estados, principalmente nos estados onde a agricultura, onde a própria mineração e também as minas de carvão são presentes, existem denúncias e existem também CPIs que averigam a questão do trabalho escravo nos estados. Então, a Federação Nacional dos Engenheiros sempre está discutindo e sempre propondo sugestões para a solução do trabalho escravo nos estados. Doutor Edson, qual é a preocupação que o senhor percebe, até do ponto de vista do tempo, desde que a engenharia de segurança do trabalho tem se esforçado para contribuir na redução do trabalho escravo, similar a escravo, como tem sido a demanda dos senhores empresários para garantir nas suas empresas as condições físicas e funcionais para que o trabalho escravo, similar a escravo, não venha a acontecer? Para que a engenharia de segurança seja realmente atuante, é necessário também uma parceria muito grande com o Ministério do Trabalho e Emprego. O que sempre a gente sente a dificuldade é a questão da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego junto a esses locais onde existe esse trabalho escravo. Muitas das vezes, só após denúncias de acontecimentos acontecimentos de acidente de trabalho quando chegam ao Ministério do Trabalho e do Emprego que forma-se uma comissão para ir lá averiguar as condições. Então, é questão da gente de que essa comissão formada aqui agora também cobre do Ministério do Trabalho e Emprego uma estrutura com uma presença constante de uma fiscalização periódica e muito constante dessa fiscalização nesses lugares onde são denunciados o trabalho escravo. Essa medida de fiscalização ostensiva periódica e presencial é muito importante. Mas só para insistir, Sr. Edson, o senhor sente por parte dos empresários uma preocupação crescente de criar as condições para que esse tipo de trabalho não ocorra ou venha a ser reduzido? Na verdade, as questões dos empresários têm sempre a questão financeira. Nós sabemos que a engenharia de segurança do trabalho, nós sabemos que a utilização de EPI, que são equipamentos de proteção individuais, vai aumentar, sim, um custo financeiro. Claro que o custo-benefício seria bem melhor, evitaria acidentes de trabalho, evitaria problemas para a própria empresa e uma produção bem maior dos trabalhadores. Muitos empresários ainda não enxergam dessa forma, porque se realmente seguirmos a normas de segurança do trabalho, eu tenho certeza que praticamente a totalidade desse trabalho escravo vai acabar, vai se encerrar, porque existe até uma comissão dos próprios trabalhadores, onde eles se reúnem com os empresários e também os órgãos fiscalizadores para uma reunião mensal para sempre, sempre fazer uma análise de como estão indo os trabalhos naquela fábrica, naquele local de trabalho. Escrito na lista dos oradores, o deputado Giovanni Queiroz. Senhor presidente, senhor depoente, senhor Edson, eu cheguei atrasado, peço desculpa, e queria até me informar, o senhor é da Federação Nacional dos Engenheiros? Sim, dos engenheiros. Tem engenheiro mecânico, tem engenheiro eletricista, tem engenheiro civil, agrônomo, engenheiro de segurança, civil, engenheiro eletricista, ambiental. A Federação do Estado de Mato Grosso. Eu sou presidente do sindicato dos engenheiros também, geral, de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. A Federação é de Mato Grosso, porque a confederação seria de toda. Não, é assim, a Federação é aqui em Brasília, que... Nacional. É, Federação Nacional dos Engenheiros, que tem 18 sindicatos filiados a ela. A sua formação em que área? Engenharia, o senhor... Eu sou engenheiro civil, pós-graduado na área de engenharia, de segurança de trabalho, e também de engenharia ambiental e saneamento. Que bom. Nós estamos aqui, com essa comissão, com o objetivo exatamente de buscarmos as raízes de como é que se forma, como é que está formada essa questão tão denunciada pelo mundo afora, e que depois conta o Brasil, que é do trabalho escravo. E uma das coisas que a gente está buscando com essa CPI é também podermos melhor identificar, ou qualificar, ou classificar o que é trabalho escravo. Presidente Puti, é um prazer ter recebido na casa, embora eu tenha chegado atrasado, e V. Exª, eu tive que votar, não é verdade? Mas eu estou aqui conversando com o Sr. Edson, para que eu possa entender um pouco do que ele falou bastante de trabalho escravo. Então, nós estamos aqui querendo definir bem o que é trabalho escravo, porque quem tiver um trabalho escravo, logicamente, tem que ir para a cadeia, não é só montado por todas as dívidas trabalhistas, não. na cadeia. Mas, a cadeia, talvez seja o pior castigo, porque o ministro disse que esses dias se você for para a cadeia no Brasil, ele quer suicidar. Então, deve ser um negócio bem ruim mesmo. Mas veja o senhor, trabalho escravo, análogo de escravo, trabalho degradante, são denominações para que a gente possa classificar melhor o que é trabalho escravo. A legislação brasileira, e eu não sou advogado, parece que ela se atém em classificar trabalho análogo ao de escravo, quando o senhor cerceia o direito de ir e vir. O senhor limita o cidadão a uma determinada área física, não é, da qual não permite a evasão, ou faz esse tipo de coerção também, retendo documentos pessoais dessa pessoa, não é, para que ele não busque os seus direitos trabalhistas, mas principalmente a retenção física desse cidadão. Está aqui o deputado Moreira Mendes, que é advogado e conhece bem essa matéria e talvez melhor possa classificar. Mas parece que é essa a leitura da Constituição. Nós visitamos esses dias no Pará uma propriedade rural e eu tive a oportunidade de estar junto com o deputado Puti, deputado Walter Feldman, e lá nós encontramos uma situação degradante. Degradante. Não era trabalho escravo, propriamente dito, porque não havia o cerceamento do direito de ir e vir. Pelo menos foi isso que nós vimos ali. As pessoas tinham moto, iam para a cidade, iam para a feira, mas era um trabalho degradante ou análogo ao escravo, porque, na verdade, havia uma exploração do empreiteiro do serviço em cima de cinco trabalhadores fazendo uma cerca de arame, morando debaixo de uma lona preta num corriguinho de um palmo de largura de água suja. Enfim, situação degradante. Mas o senhor falou muito de trabalho escravo. Que tipo de trabalho escravo o senhor tem encontrado na sua atividade? É, nessa questão, por exemplo, um exemplo disso aí, nós tínhamos lá no estado do Mato Grosso do Sul, mais um... Na construção civil. Não, na construção civil, não. Eu vou citar na questão das minas de carvão. Minas de carvão. Minas de carvão. O carvão mineral ou carvão vegetal? Fabricação. É, a carvão mineral. É, o carvão mineral. Então, o que eles faziam? Mineral vegetal e também vegetal, tá? Em vegetal também. Na produção do vegetal. na produção. O que que acontecia? Às vezes, crianças, que pela Constituição, não pode ter o trabalho infantil, eram submetidos a horários de trabalho e não iam à escola. Não precisa nem de horário. É. Só de estar trabalhando já era. Já era, tá? Então, foi encontrado esse tipo de exemplos ou também a famílias, famílias que eram tanto o marido, a esposa e os filhos, submetidos também a horários excedentes. E por opressão, ganhando um salário, menos que o salário mínimo, isso comprovadamente foi feito, e ele mesmo que vendia os alimentos para a família. Por mais que você fala que você não está cerceando o direito de ir e vir da pessoa, mas você cria ali um compromisso financeiro com aquela família. é um vínculo de emprego, de dívida, não é? É, de dívida. Então, isso ainda é uma realidade. Ainda ocorre em Mato Grosso do Sul? Ocorre e estamos tomando providência para que cada vez menos ocorra isso. Então, outras coisas também que a gente ouve dizer na Federação Nacional dos Engenheiros com o pessoal do Norte e Nordeste, é que migram no tempo do corte da cana-de-açúcar, os homens e também eles são, não são cerceados do direito de ir e vir, mas eles são submetidos a moradias e condições subhumanas, não só de trabalho, como também de moradia. E ele tem um tempo... Isso é o que a gente tem visto até pela imprensa, de ser proibido e tal. Até já se proibiu o corte de cana-manual daqui a um queima daqui a umas 4, 5 anos. Enfim, isso a gente já conhece. Então, não é diferente daquilo que a gente já conhece. O trabalho infantil é abominável, na verdade. Hoje a legislação é bem rígida com relação a isso. E na área da construção específica, da construção civil, o senhor tem visto alguma situação? Principalmente quando a obra é de grande porte, existe hoje uma dificuldade muito grande para se conseguir mão de obra qualificada. Então, especificamente da mão de obra não qualificada, em grandes obras, existe essa opressão. Então, a pessoa que é desqualificada, está ali sem uma qualificação, ele vai ser um servente. Um servente. E a gente tem denúncia desses próprios operários que são oprimidos justamente por questões da carteira assinada, porque assinam sim a carteira, né? Eles recebem o salário e são colocados, às vezes, em acampamentos subhumanos. subhumanos. Então, a gente tem denúncias de alguns, bem menos na construção civil, que hoje já melhorou muito pela dificuldade da mão de obra, de conseguir mão de obra e poucos se sujeitam a isso. É porque é estranho que nas grandes obras, normalmente são grandes empresas que hoje têm esse cuidado de não mais contratar ninguém sem carteira assinada. É. O tipo de trabalho é um trabalho braçal, às vezes, a pessoa não qualificada. Mas eu fico por aqui. Obrigado. Obrigado, deputado Giovanni Queiroz. E, conforme o deputado mencionou, nós fomos a Marabá e a participação do deputado Giovanni foi fundamental, inclusive, demonstrando a sua, toda a sua insatisfação, indignação perante as condições de trabalho que nós assistimos ali na vila de Capistrano de Abreu. Deputado Moreira Mendes, com você a palavra. Bem, primeiro, eu quero agradecer a presença aqui do doutor Edson. Obrigado. Que hoste. Agradeço o convite. É, o presidente da federação, você é o presidente da federação? Não, eu sou o presidente do sindicato dos engenheiros de Mato Grosso do Sul, diretor da Federação Nacional dos Engenheiros. E é muito importante que nós tenhamos agora a oportunidade de ouvir, vamos dizer, o outro lado, o lado dos empresários, o lado dos fazendeiros, os lados dos produtores rurais, para a gente poder fazer uma avaliação justa do que acontece no país. Eu não tenho nenhuma pergunta, eu vou apenas esclarecer aqui um posicionamento do deputado que me antecedeu, Giovanni Queiroz. dizendo o seguinte, o grande problema que nós temos hoje nessa questão do trabalho escravo é a definição do que seja o trabalho escravo. Este é o grande problema. Este é o grande problema e o grande desafio. A legislação como está postada hoje, colocada, dá margem à interpretação às mais diversas. Eu não tenho os dados aqui, mas conheço, dos 2.300 e tantos casos que já foram tidos como libertação, entre aspas, de trabalhadores mantidos sob escravidão, estou me referindo à zona rural, apenas um pouco mais de 100 deles tinham alguma coisa que efetivamente poderia ser caracterizado como trabalho escravo. E eu explico. A definição que nós temos hoje do trabalho escravo está no artigo 149 do Código Penal. E ele diz que é punido o trabalho escravo com pena de reclusão e vai por ali, mas ele diz trabalho escravo ou análogo ao de escravo. na verdade, na verdade, segundo o que estabelece a Convenção 29 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, no seu artigo 2º, diz que para efeitos desta Convenção, a expressão trabalho forçado ou obrigatório compreenderá todo o trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça ou sanção para a qual não tenha se oferecido espontaneamente. Ou seja, trabalho escravo é aquele que é feito sob ameaça, você vai fazer isso aqui porque eu estou mandando, ele é impositivo, não remunerado e outra característica é o impedimento do direito de ir e vir da pessoa. Isso é trabalho análogo ao de escravo. Agora, o artigo 149 do Código Penal que me referi, ele leva a uma outra conclusão que considera também análogo ao de escravo o trabalho degradante e jornada excessiva. Certo. Que não tem nada a ver com trabalho escravo. O trabalho degradante tem que ser punido de outra forma. A CLT tem centenas de artigos que já dão a punição correta. Porque o cidadão não está trabalhando sob ameaça, não está trabalhando forçado e nem está impedido no seu direito de ir e vir. Ele sai e entra na hora que quer. Se ficar provado ao contrário, aí não. Aí é o trabalho escravo. Então, me parece que a grande dificuldade que nós temos hoje é exatamente desta definição com clareza do que seja trabalho escravo. Aliás, tem uma recomendação de organismos internacionais que tiveram aqui no Brasil a respeito deste assunto e coloca lá com clareza lacunas na lei e nas políticas. E recomendo aqui que a Polícia Federal destacou que a atual lei do trabalho escravo é inadequada em fornecer critérios claros que ajudem a caracterizar criminalmente o trabalho escravo. O governo deve decretar uma definição mais clara, aí veio a recomendação do trabalho escravo que ajudaria mais a Polícia Federal investigar e abrir processos criminais e punir. O que está acontecendo na prática é que as investigações, as libertações entre aspas são feitas e o resultado é que a justiça depois derruba tudo porque há excesso por parte dos fiscais, por parte do Ministério do Trabalho e o excesso alguns de má fé outros por interpretação ele interpreta que não ter o copo d'água descartável para o cidadão beber ou ele beber água na bica lá na beira do rio é trabalho escravo. É uma questão de concepção dele porque ele acha que aquilo é trabalho degradante. Mas ele não olha por exemplo só para dar aqui um exemplo ele vai no alojamento ele não vê que o alojamento tem um mínimo de tantos metros quadrados uma janela de um tamanho tal ele já enquadra aquilo como trabalho escravo e às vezes nós próprios deputados Jovani Queiroz temos aqui nos prédios públicos no próprio apartamento que a gente usa o apartamento funcional pode ser caracterizado lá quem trabalha no meu apartamento por exemplo uma empregada de serviço do México está submetido a trabalho escravo porque o local onde ela dorme não tem essas características. Então por isso tudo é que eu acho que o grande valor dessa CPI é exatamente de separar o joio do trigo apurar a verdade punir quem tem que ser punido fazer as recomendações que tem que ser feita no sentido de corrigir mas obrigado pela sua presença aqui eu noto e quero considerar até que eu percebo que os empresários quando chegam na hora de vir aqui para ajudar a esclarecer parece que fica com receio de medo eu não sei não sei por que aqui não tem nenhum bicho de sete cabeças o nosso papel aqui é apurar a realidade para depois poder ajudar na construção de uma legislação mais clara obrigado obrigado deputado Moreira Mendes doutor Edson você quer fazer algum comentário em relação ao pronunciamento do deputado então a gente nós sabemos que as definições ela tem vários tipos de interpretações e muitas vezes averiguadas as condições de trabalho dá também interpretações diferentes mas não só a questão também das condições a que você submete ao trabalhador que conta as vezes as opressões vem até não só pela condição física mas pela condição financeira que eu citei e falei que é verdadeiro mesmo nessas grandes lojas que a gente vê né as vezes a a a funcionária a operária ali é submetido tanto na entrada como na saída a revista não pode levar a trazer sacolas isso aí também é uma uma espécie de opressão e constrangimento e as vezes obrigado entre aspas a submeter-se a hora extras que ela mesmo no comportamento normal dela ela não se sujeitaria mas por pressão do emprego para não perder o emprego também é então é é difícil você analisar caso a caso mas a gente sabe que se passa isso em São Paulo também a gente sabe daquelas fábricas que que funciona em sótão né que funciona em porões com condições péssimas do do trabalhador estrangeiro que está ilegal no país então essas é essas condições também são subhumanas como também nós sabemos que temos em vários estados mais pobres onde o IDH é muito muito abaixo da do das cidades do sudeste então a gente sabe que essa opressão às vezes não é nem a condição do direito de ir e vir mas sim as condições financeiras que levam a essa opressão e até esse tipo de constrangimento que eles são obrigados a se sujeitar então essa pressão existe sim para o trabalhador Presidente o senhor vai encerrar mas só para fazer um comentário nessas condições do trabalho de estrangeiros ilegalmente no país condicionados a essa situação eu acho que até está cerceado sim o direito de ir e vir porque ele não vai reclamar porque ele está ilegalmente ali colocado então aí vem um abuso esforçante de limitação de salário de condições de trabalho porque o cidadão está cerceado no direito de ir e vir porque ele não pode ir buscar o direito porque ele está de forma ilegal mas é isso está certo muito obrigado acho que muito a propósito ainda lembrando da nossa saída a Marabá o deputado Giovanni Queiroz ele falou uma frase que me marcou muito ele virou para a porteira com o custo da madeira que foi gastada nessa porteira ele pagava todos os direitos trabalhistas dos empregados aqui se você lembra você falou isso deputado do curral do curral como um todo ele pagava os que os trabalhistas que era madeira boa inclusive algumas nós que estamos nos encaminhando para a conclusão dessa CPI e obviamente isso é um trabalho do relator eu acho que nós chegamos a algumas conclusões importantes em primeiro lugar casos associados ao trabalho escravo seja qual for mesmo na acepção mais ampla são amplamente marginais são minoritários dentre os produtores e produtores rurais brasileiros mesmo na nossa mesmo na nossa legislação que o deputado Moreira Mendes falou que é mais abrangente do que certas definições internacionais em segundo lugar o que ficou muito claro na nossa saída doutor Edson deputado Walter Feld você viu lá ainda que não houvesse um cerceamento formal ao direito de ir e vir dos trabalhadores numa fazenda como trabalhador nós encontramos o caso trabalhador de 70 anos encontramos remédio para animais mas não tinha uma aspirina na fazenda e eles estavam por receber há 3 meses e receberam segundo eles 15 reais ou 20 reais uma quantia irrisória você não precisa obviamente dizer para o trabalhador que ele não pode sair da fazenda ele não consegue ele não consegue então não tem não tinha um mecanismo regular que permitisse que eles saíssem da fazenda então é nesse rol de definições às vezes de cerceamento de coerção de ameaças tácitas que reside as nossas divergências todas as dificuldades que nós temos aqui agora nós não conseguiremos resolver isso sem obviamente haver um grau de subjetividade e o nosso trabalho é para tornar cada vez mais objetivo trazer para a lei mecanismos que são hoje medidas administrativas trazer para a lei e ouvir todos os lados e a sua presença que é muito bem-vinda ouvir associações de trabalhadores mas ouvir também produtores rurais e produtores urbanos mas eu sei que nós não vamos resolver todos os problemas dos casos que são casos que são limítrofes com definições objetivas haverá sempre obviamente espaço para fiscalização espaço para o julgamento do fiscal só resolvemos isso de uma maneira fazendo com que a fiscalização seja melhor ou acabando com a fiscalização que eu não acho que seja uma medida sensata particularmente porque ninguém defende o trabalho escravo nesta casa portanto eu queria lhe fazer uma pergunta nós temos algumas medidas que vão ser tomadas vamos ouvir semana que vem ainda mais empregadores temos mais duas sessões me informa a secretaria executiva aqui da CPI temos uma viagem para Bolívia deputado Giovanni Queiroz para ver os polos temos uma viagem para Bolívia para Paraguai aprovada para ver os polos emissores de trabalho escravo particularmente para o trabalho escravo urbano que tem crescido como nós observamos na nossa ilha em São Paulo eu queria lhe perguntar quais são as sugestões que a Federação Nacional dos Engenheiros do CREA a partir da experiência de vocês sei que há medidas de pacto nacionais pela erradicação compromissos para evitar uso de gatos na Constituição Civil que medidas vocês poderiam nos sugerir podem ser medidas aqui ditas também encaminhadas por escritos para que nós possamos ajudar o Brasil a erradicar o problema na verdade a Federação Nacional dos Engenheiros que comporta hoje 18 sindicatos e nós temos a Confederação Nacional dos Trabalhadores Universitários Liberais Regulamentados que é a CNTU que comporta uma confederação que comporta a Federação Nacional dos Médicos a Federação Nacional dos Economistas a Federação dos Farmacêuticos odontólogos e nutricionista que forma o CNTU que também é composto e que a gente também como engenheiro faz parte dessa confederação nós nos colocamos à disposição à disposição dessa CPI para que possamos fazer um trabalho de parceria e o que a gente sugere também é que o MTE o Ministério de Trabalho e Emprego crie sim uma estrutura para que haja uma fiscalização periódica e constante nos locais de trabalho não só através de denúncia mas em todos em todos os territórios o Brasil é um continente sim mas a gente pode aleatoriamente fazer tirar algumas visitas periódicas nesses locais onde a gente sabe que existe denúncia de trabalhos escravos podemos falar também que a questão por exemplo existe hoje uma engenharia que está muito forte que é a engenharia de segurança de trabalho as normas técnicas de engenharia de segurança de trabalho se seguidas e exigidas também pelo Ministério de Trabalho e Emprego eu tenho certeza que os trabalhadores estarão ali acolhidos e protegidos mas não só os trabalhadores como também o próprio empresário que as medidas são para garantir as condições mínimas de segurança de trabalho e existe também a presença do médico de segurança de trabalho então esse conjunto todo com essas medidas eu acredito se for viável e a gente exigir do MTE com certeza nós teremos dado um grande passo para que se acabe o trabalho escravo aqui no país doutor Edson aproveitando a dinâmica parlamentar sobre exatamente isso que o senhor acaba de falar a sua especialidade a sua atividade profissional e as instituições que o senhor representa trabalham com normas e leis a respeito da engenharia e da segurança do trabalho o deputado Moreira Mendes coloca algumas contradições conflitos o senhor e a sua categoria tem esses problemas na sua atividade profissional ou seja as normas e a legislação existente elas são duvidosas elas levantam questões em relação aos seus pares há dificuldades do trabalho em campo o senhor teria alguma sugestão para melhorar ou para a perfeição ou está bom do jeito que está não eu acredito que cada vez mais a gente tem que procurar a união e não esse desencontro de leis e normas técnicas só para ser mais específico se eu entendi o que o deputado está perguntando é se a atual legislação e a sua aplicação na forma da fiscalização tem encontrado no seu setor casos que são considerados trabalho escravo e que na sua visão são injustamente qualificados como tal é na verdade onde se aplica engenharia de segurança de trabalho é bem definido todas as normas técnicas para a segurança do trabalho com certeza o MTE com certeza o MTE e a questão do CREA a questão que é o órgão fiscalizador das engenharia e principalmente o MTE com uma fiscalização ostensiva não há dúvidas que vai ter uma melhora muito sensível e até possivelmente a gente estaria exterminando o trabalho escravo isso é com certeza mas o senhor pode assumir esse compromisso conosco de nos enviar como o deputado Cláudio Putri pediu sugestões de alterações na legislação e nas normas para que nós pudéssemos avançar na redução dos conflitos com certeza eu assumo esse compromisso quase um convênio entre a CPI e a federação e por último o senhor Edson o senhor tem trabalhado provavelmente a sua categoria também com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho na sua avaliação há por parte desses dois segmentos exageros ou equívocos na interpretação da lei? se for olhar com os olhos de empresário eu vou dizer para você que há exageros por exemplo numa construção civil onde existe 200 operários a exigência da segurança de trabalho é que haja alojamento porque o trabalhador da construção civil ele almoça em seguida ele quer descansar então exige-se dormitórios devidamente adequados para que ele tenha isso refeitórios devidamente adequados para eles e como na construção civil a presença da mulher ainda é diminuta eles fazem exigências de números de sanitários através de números de funcionário e até para o gênero masculino e feminino então algumas coisas pelo lado empresarial eu olhando como como empresário da construção civil eu posso até achar que existe um certo exagero as normas de segurança também para o canteiro de obra distribuição do canteiro de obra a utilização de todo equipamento de proteção individual isso é um trabalho de educação e esse trabalho de educação ele deve ser alcançado não a curto prazo mas principalmente a médio e longo prazo isso aí é você estar ali dando sempre palestras de que aquilo é para protegê-lo e não para atrapalhar a sua manipulação o seu movimento num canteiro de obras então esses são os dados que a gente tem especificamente na construção civil mais uma pergunta satisfeito sou Edson muito obrigado pela sua presença aqui acho que as suas considerações foram importantes elas estão registradas nós aguardamos da parte da Federação Nacional dos Engenheiros é ulteriores manifestações sugestões para que possam constar nosso parecer final e esperamos contar com a Federação nas próximas atividades da CPI caso seja solicitado nós estamos agora com a ordem do dia da casa então nós estamos impossibilitados de deliberar sobre requerimentos inclusive por causa do coro daqui da nossa comissão então portanto deputado vou passar para as suas considerações finais se for o caso e encerraremos essa sessão não havendo mais então interesse do deputado Walter Pell de se pronunciar e nada mais havendo a tratar vou encerrar os trabalhos convocando os senhores deputados para a próxima reunião ordinária no dia 27 de novembro terça-feira às 14h30min no plenário a ser informado oportunamente está encerrada a presente reunião muito obrigado e aí e aí e aí e aí